Glória a Deus, glória, glória a Deus, louvado seja o teu nome papai, o teu nome que é sobre todos os nomes ó pai, nós te louvamos meu Deus, te agradecemos pelas bênçãos, pelas vitórias, te agradecemos meu pai por tudo que o senhor tem feito nas nossas vidas, até aqui o senhor tem cuidado de nós, até aqui o senhor tem zelado da tua igreja, o senhor tem zelado da tua obra meu pai, muito obrigado senhor pela vida eterna obrigado senhor pelas bênçãos senhor, obrigado pelas vitórias, obrigado por tudo senhor, ó Deus nós te pedimos perdão senhor pelos nossos pecados, te pedimos perdão pelas nossas falhas, nós somos seres pecaminosos, somos seres falhos diante da tua presença e necessitamos urgente da tua misericórdia meu pai, ó Deus visite agora meu pai todos nossos irmãos, os irmãos que fazem parte da nossa vida, do canal Viva com Deus, do canal Lideni Peixoto, do canal João Peixoto, pai visite cada um dos teus servos meu pai, fortaleça a fé dos Maranata meu pai, nos ajude visite também a todos nossos irmãos que tem nos ajudado no projeto Pão e Salvação Senhor, multiplique para os teus filhos, ó pai multiplique a finança de cada um dos teus filhos, meu Deus, ó pai celestial, nós te pedimos a tua misericórdia, nós te pedimos a tua graça e a tua compaixão, Senhor pai nos ajude nesses dias difíceis, Senhor, nos ajude meu pai nesses dias turbulentos, meu pai, ó Deus abençoa aqueles que estão em eminência, abençoa as autoridades constituídas, papai, ó Deus, dá-nos a vitória, ó Deus, visite aquela mãe aflita, aquele pai aflita, aquele jovem aflito, meu pai, tem misericórdia do teu povo, Senhor, tua igreja crama, Senhor, tua igreja crama por esse dia, a tua igreja espera, meu pai, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, pai, remova a tua igreja deste Egito, Senhor, tua igreja não suporta mais este Egito, Senhor, a tua igreja nela pelo arrebatamento, meu pai, ó Deus, da mesma forma que o Senhor tirou Israel do Egito, tira a tua igreja deste Egito, Senhor, tira a tua igreja deste mundo terrível, papai, tem misericórdia de nós, Senhor, tua igreja crama, tua igreja anseia por esse dia, meu pai, nos ajude, meu pai, em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus.